você quer aprender a fazer esse bolo esse bolo fofinho delicioso assista o vídeo até o final que eu vou ensinar você preparar esse bolo que fica maravilhoso muito fofinho e saboroso vou colocar duas xícaras de açúcar mascavo esse açúcar mascavo é orgânico duas colheres de sopa de margarina colher bem cheia e vou misturar com açúcar vou acrescentar três ovos inteiros e vou misturar aqui muito bem com açúcar e a margarina se você ainda não me conhece meu nome é jaqueline do canal delícias da jaqueline pereira se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva e seja muito bem vinda aqui no canal tem muita receita fácil de fazer econômica e maravilhosa vou acrescentar a farinha de trigo são três xícaras de farinha de trigo peneirada a medida da xícara que estou usando é de 250 ml vou deixar na descrição do vídeo anotadinho a quantidade de ingredientes para você está fazendo essa receita é um bolo fácil de fazer rápido e muito gostoso vou acrescentar o leite aos poucos a quantidade de leite é uma xícara e meia vou colocando aos poucos vou colocar o restante da farinha de trigo e vou misturar muito bem vou colocar o leite o restante do leite eu fiz esse bolo batendo na mão mas você pode também está usando a batedeira se você tiver batendo na mão beber e quiser você pode estar usando tá vou acrescentar aqui uma colher de canela em pó uma colher pequena aquela colher de sobremesa mistura muito bem e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo vou misturar aqui já deixei o forno aquecendo a 180 graus e olha a consistência da massa eu tenho uma forma com margarina e farinha de trigo e vou colocar a massa e vou levar ao forno pra assar por mais ou menos 30 minutos até que você coloque uma faquinha um palito e sai limpo é porque o bolo está assado depende muito do forno de cada um o meu bolo já sou olha como ficou um bolo muito fofinho eu vou desenformar e mostrar para vocês e aqui está o bolo assadinho gente fica fofinho esse bolo olha que fofinho que fica maravilhoso agora é só fazer aquele cafézinho e saborear vou cortar um pedaço desse bolo e mostrar para vocês como que ficou e vou provar essa delícia é muito mais fácil esse bolo aí na casa de vocês vocês vão adorar é sucesso garantido né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Hummm, que bolo gostoso! Muito bom esse bolo! Espero que você goste da receita, se gostar, deixe um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e venha para cá. Seja bem-vindo no canal! Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!